Por isso que eu não gosto de gerar expectativas. Eu tava pensando que ia ser uma maravilha, cheguei aqui, tá uma porcaria isso. Fala aí, galera, belezinha? Quem nunca escutou alguém falando não gera expectativas nas pessoas ou em seus projetos, porque se você não gerar expectativas, você nunca vai se decepcionar. E eu fico pensando, tem como você fazer alguma coisa sem gerar expectativas e você ter a mesma performance fazendo isso? Se você tivesse expectativa que aquilo fosse acontecer? Eu acredito que não. Eu acredito que quando a pessoa faz alguma coisa sabendo ou tendo toda a esperança do mundo que aquilo vai acontecer, você age de forma diferente, você faz um trabalho mais bem feito. O que me leva a pensar? As pessoas dão essa recomendação de não gerar expectativas no sentido de você evitar aquela frustração, porque você não sabe lidar com a frustração, ou você não sabe lidar com as coisas quando não sai como esperado. Seja em projeto pessoal, profissional, histórias amorosas também, que você começa a namorar com alguém, gera expectativa e alguém pode falar, não gera expectativa, vai empurrando com a barriga para ver como é que funciona aí. E se funcionar, funcionou. Se não funcionar, também não funcionou. Mas não gera muita expectativa. E eu acredito que é difícil que você faça alguma coisa sem gerar expectativa e com a mesma performance que você teria gerando expectativa, né? Você acreditando que aquilo fosse acontecer, né? Pode acontecer, pode não acontecer. Então eu acho que é mais a questão de você saber lidar com as coisas quando não funcionam como você esperava. E isso eu falo da coisa mais simples, até você cozinhar algum prato que você... Ah, vou fazer esse prato pela primeira vez. Aí saiu errado o prato. Você com a expectativa, gerou a expectativa que ia sair muito bom e não saiu bom o prato. E você fica triste, você fica com aquela sensação desgostosa, né? Você convidou pessoas para comer em casa, você se sente mal, você fica pensando naquilo. Pode até acontecer de você parar de cozinhar porque você fica traumatizado. Porque você gerou expectativa em alguma coisa, não funcionou e aquilo gerou um bloqueio. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que é mais relevante que a gente se dedique a calejar a mente da gente para aguentar as coisas, para saber lidar com as situações quando não saem como planejado. Talvez aí nos vídeos, eu já mencionei isso, em reuniões, em vídeos, sobre a minha vontade imensa de morar no Canadá. Eu era louco sobre o Canadá, sabia tudo do Canadá, tinha jaqueta, adesivo, cantava o hino do Canadá, era tudo do Canadá. Gereia uma expectativa gigante pelo Canadá. E no final das contas, as coisas não deram, não funcionou. Eu não consegui meu visto para viajar para o Canadá. E muitas pessoas se sentiam mal pelo que estava acontecendo comigo. E eu, caramba, estou bem. Tipo, não tem nenhum problema. Eu faço outra coisa, eu me adapto, não tem por que estar com a minha cabeça aí. Eu gerei expectativa, sim. Mas o problema não está em gerar expectativa. O problema está em você não saber lidar com as coisas quando não sai como esperado. E para você fazer isso, para você saber lidar com as coisas quando não saem como você planejou, você tem que desenvolver a sua capacidade mental também. Você tem que desenvolver, tem que calejar a sua mente para aguentar essas frustrações que acontecem. E eu falo assim, nessa vida, ninguém tem a obrigação de fazer nada para você. Literalmente. Você chega no lugar, faz um favor para alguém e você depois está esperando que aquela pessoa faça o favor de volta para você. Se ela fizer, maravilha. Mas também se não fizer, ela não tem a obrigação. Não assinou o contrato, não fez nada. E até mesmo assinando o contrato, você já viu aí, já aconteceu até comigo mesmo, de eu ter um contrato e essa pessoa descumpriu o contrato. E eu, cara, mas é um contrato, você está aí. Não tem a obrigação de fazer. Se quiser fazer, faz. Se não quiser, não faz. Se existe a possibilidade de alguém fazer algo e não fazer algo, e essa pessoa não faz, você, ok, essa pessoa não fez. Era algo que eu já tinha considerado. É uma possibilidade que eu tinha considerado, de acontecer ou de não acontecer. Se acontecer, maravilha. Se não acontecer, sem problema. Uma coisa também que acontece nas relações são aquelas expectativas de, por exemplo, você começa uma relação e aquela pessoa sempre está ali ligando para você, falando o que está fazendo. Tipo, eu estou aqui na casa de fulano. Eu vou sair agora. Eu fiz não sei o quê. Vai dando ali, vai reportando tudo o que está acontecendo. E você cria aquela expectativa que aquela pessoa sempre vai fazer aquilo. E quando aquela pessoa não faz aquilo, aí você começa a suspeitar de algumas coisas. Você começa a supor. E aqui é onde entra um problema. Você tem a expectativa que algo vai acontecer e você começa a supor. Mas o problema não é supor, porque você supor algo é muito humano. Você vê algo, você supõe que é tal coisa. Mas quando você supõe algo tóxico, você está supondo, seus pensamentos são suposições tóxicas. E eu falo como? Por exemplo, história real. Quando você sai de casa e a sua namorada tem expectativa que você vai ligar à tarde ou à noite. Porque você sempre está em contato ali, né? E nesse dia, você não ligou à noite para essa pessoa. Ou passou à tarde sem ligar para aquela pessoa, sem mandar mensagem e nada. E beleza, você está de boa, não está fazendo nada demais, está lá, tranquilo. E depois, quando você chega em casa, você tem uma surpresa. Você vê um montão de mensagem no celular, falando um montão de coisas, um montão de conclusões precipitadas, um montão de frustrações que não existem, porque tipo, você deve estar fazendo isso aqui, você blá blá blá, meu celular descarregou, nossa. O mundo não precisa acabar por conta dessas coisas. Quando você gera expectativa em alguma coisa e acontece isso, tipo, eu gerei expectativa que meu namorado ia ligar para mim à tarde e não ligou. Ou gerei expectativa que meu namorado ia mandar boa noite para mim e ele não mandou boa noite, né? Então você começa a ficar ali mal acostumado, mal acostumada. E quando você perde aquilo, ou quando você não tem aquilo, pode mexer com sua cabeça, né? É uma expectativa frustrada. Você pensava que ia ter aquilo, você não tem. E você tem que aprender a lidar com essas coisas. Não é porque uma pessoa faz algo para você uma vez, duas vezes, três vezes, que essa pessoa tem que fazer sempre. Ninguém tem obrigação de fazer nada nessa vida, entendeu? Se fizer, bacana, maravilha. Mas você tem que considerar que as pessoas fazem o que elas quiserem. Eu posso ter uma expectativa que algo vai acontecer, que alguém vai me atender bem? Eu posso pegar um táxi com a expectativa que o motorista vai me tratar bem? Sim. Mas se ele não me tratar bem, eu vou perder meu dia? Não. Porque eu sei que existe a possibilidade de uma pessoa não estar nos seus melhores dias e aconteceu alguma coisa. Eu posso pensar, eu posso supor, as suposições tóxicas. Esse cara não gostou da minha cara. Esse cara não gosta porque eu sou estrangeiro. Não gosta de mim porque eu sou estrangeiro. No caso da namorada, a namorada pode pensar, ele deve estar com uma menina. Ele deve estar com raiva. Eu acho que ele quer terminar a relação. Eu acho que ele quer não sei o quê. Então, o que acontece? Essas suposições tóxicas, elas reagem no seu cérebro como se fosse verdade. Quando você pensa que seu namorado, seu namorado está te traindo, aquela sensação, aquela coisa ruim que você sente, você sente como se fosse verdade mesmo. Mesmo que aquilo não esteja acontecendo. É só na sua cabeça, mas você sente como se fosse verdade mesmo. Você supõe cinco coisas, dez coisas negativas, super tóxicas, que vai deixar você se sentindo mal. E no final das contas, só aconteceu uma coisa. O celular estava descarregado. Então, você vive dez situações negativas na sua mente, alimentando ali, contaminando sua mente com aquilo que você não deveria estar contaminando porque não é a realidade. Você se sente mal. E até mesmo, se fosse verdade isso que você está supondo, uma das alternativas, você também teria que saber lidar com isso. O ponto aqui desse vídeo é o problema não é gerar expectativas, galera. O problema é você não saber lidar com as coisas quando não vão quando esperado. Se você acha que uma pessoa gerando expectativas sobre alguma coisa e sem gerar expectativa, a performance dessa pessoa é a mesma, essa pessoa vai trabalhar com a mesma intensidade, com a mesma alegria, com a mesma disposição, beleza. Então, não tem para que mudar de opinião ou considerar outra opinião, nada. porque para você é a mesma coisa. E você ainda não precisa treinar a sua mente para lidar com frustrações. Você simplesmente não vai ter frustrações porque você nunca esperou nada. Tipo, eu nunca tive expectativa, então eu não estou decepcionado. Mas na vida real não acontece isso. Tipo, você falar que você não gera expectativa é muito fácil, mas no fundo, no fundo, ou seja, configuração padrão do ser humano, a gente gera expectativa nas coisas, desde as coisas mais simples até você pensar hoje à noite eu vou sair, vou jantar, vou convidar uma amiga para um restaurante super bacana. Eu estou gerando expectativa que o tempo vai estar bom, que o restaurante vai estar bacana, vai estar lotado, vai estar um ambiente agradável, que a comida vai estar boa, que a menina vai aparecer, que a gente vai conversar a noite inteira, que vai ser bacana. Eu estou gerando expectativas. Quando eu gero expectativas, não é somente expectativas daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Pode ser agora, né? Porque, tipo, o futuro é agora, entendeu? Tipo, pode ser em 1 minuto, em 10 minutos, em 1 hora, em 10 horas, entendeu? Você está projetando algo, você está planejando algo. E para finalizar aqui, eu gostaria de saber os comentários de vocês sobre isso, se vocês gostam de gerar expectativas, ou se vocês preferem não gerar expectativas, como é que vocês se sentem quanto a isso, ou se vocês geram expectativas e se não funciona como vocês tinham esperado, vocês se adaptam, aí vocês conseguem lidar com isso. Fala aí nos comentários. Para finalizar aqui, gostaria de trazer esse outro exemplo também com relações, que é quando você não começa uma relação porque você sabe que vai acabar. Sabe aquela relação curta, que você... Caramba, você vai estar somente dois meses aqui, você vai estar um mês aqui, porque eu vou estar com você, se você já vai embora. Tipo, você está com alguém, você quer durar mais um tempo com essa pessoa, aí você fala, mas faz pouco tempo, porque eu vou durar mais com você se eu já sei que isso vai acabar. Eu sempre penso no exemplo das férias. Ou seja, se você não começasse algo bom, porque você saberia que aquilo ia acabar, você nunca tiraria férias. Porque férias é uma vida que você tem ali à parte. Você viaja, você está de férias, você passa dez dias, vinte dias, vivendo uma vida totalmente diferente da sua rotina, sabendo que aquilo ali vai acabar. Então, quando você começa uma relação, você tem a possibilidade que aquilo vai acabar. Eu não sei por que as pessoas se assustam tanto quando a relação termina, porque existe a possibilidade de acabar. não é que não existia a possibilidade humana disso acabar. Existe, somos seres humanos e a mente da gente dá aquelas viagens, muda de planos e as coisas acabam. Uma relação que era super boa durante aquele tempo já não funciona, termina e você fica com o melhor daquele tempo. Então, eu penso assim, se você não vai começar algo, porque é muito bom, vai te iludir, né? Tipo, é uma coisa, vai me deixar assim nas nuvens e depois vai acabar. Eu não quero me apaixonar, eu não quero me entregar tanto assim e tal, e depois vai acabar e eu vou ficar aqui, jogado, triste, não sei o quê. E também você tem que saber lidar com essas coisas, com essas situações, porque as coisas começam e terminam, aí acaba, né? Tipo, nada é para sempre nessa vida. Nem o sol é para sempre, né? Em alguns bilhões de anos vai desaparecer, vai explodir aí e tudo vai se acabar. O que é que você vai estar fazendo daqui a bilhões de anos? Será que você vai estar por aqui nessa terra? Resumão aqui, basicamente, quando você gera expectativa, eu acredito nisso, né? Talvez você acredite nisso também, talvez você é outra coisa. Mas eu acredito que quando você gera expectativa em alguma coisa, você age de uma forma mais imponente, de uma forma mais dedicada, de uma forma mais ativa, porque você acredita que aquilo ali vai acontecer. E claro, a gente também não pode fazer as coisas como bobos, né? Ah, tudo vai dar certo! Quando dá errado, é tipo, pá, uma tapa na cara e você não consegue mais se levantar. Então, cada momento que as coisas não saem como esperado, do mais simples de você sair de casa e chegar atrasado em algum local, ou de você sair de casa e o carro quebrar, cada episódio desse é um episódio que vai fortalecendo essa questão de você saber lidar com as coisas quando não sai como planejado. De você não criar o fim do mundo porque as coisas não saíram como você tinha a expectativa. E você fala, por isso que eu não gosto de gerar expectativas. Eu estava pensando que ia ser uma maravilha, cheguei aqui e está uma porcaria isso. Então agora eu estou frustrado aqui. E a ideia é que você saiba lidar com isso e continuar a sua vida, entendeu? Eu sei que é algo muito, muito, muito comum de escutar isso. Eu já falei isso muitas vezes, já escutei muitas vezes. E o pessoal fala, tipo, se você não quer se decepcionar com uma pessoa, não gera expectativa nessa pessoa. E eu... Analisando mais profundamente, eu mudei minha opinião, né? Eu estou compartilhando aqui com vocês. Espero que vocês participem aí. E claro, como sempre eu falo para vocês, a ideia é aprender mais que português através do português, ok? Eu tenho mais vídeos sobre temas variados. Vocês sabem que eu tenho muitas aulas de português aí na internet, mas eu gosto também de estar misturando os vídeos, beleza? Grande abraço para vocês e sucesso! Valeu! Tchau! Tchau!